Fala pessoal, beleza? Tudo bem com vocês? Olha só pessoal, onde estamos? Viemos conferir a colocação da passarela da estação da linha 9 Esmeralda João Dias. Olha só pessoal, que bacana! Pessoal, eu tive uma surpresa chegando aqui, cheguei para fazer o registro para vocês. Tinha um cara com um drone aqui que eu não consegui identificar. Parece, e tudo indica que é um pessoal aí da própria obra, ou da Brookfield, ou da própria CPTM, que estava fazendo os registros dele aí. Então eu fiquei de longe, porque a gente segue um padrão de filmagem, né? E como o rapaz lá ficava subindo e descendo, sem uma trajetória de filmagem, a gente resolveu ficar na, fazer aquele voozinho de segurança. Beleza? Olha só pessoal, que bacana! A gente vendo ali, a passarela já chegando, sendo colocada no local. Hoje, dia 25 de janeiro de 2021, são exatamente agora pessoal, 6 horas e 18 minutos. 6 e 18 da manhã, exatamente pessoal. Olha só, como vocês podem ver, a marginal nesse ponto, está fechada. E vamos voltar ali, que o rapaz está lá na filmagem dele. Não quero atrapalhar não. Dá um giro para mostrar para vocês. E o que acontece aqui pessoal, é o seguinte, o trânsito foi fechado, foi desviado lá na frente. E eu quero mostrar para vocês também. Beleza pessoal? Espero que vocês estejam gostando do vídeo. Já comenta, compartilha. Você que não é inscrito, seja muito bem-vindo. Já deixa ativadas as notificações, para você não perder nenhum vídeo como esse. Vamos seguir aqui para o outro vídeo. Essa ponte que vocês estão vendo, a nossa frente é João Dias. E hoje pessoal, é aniversário da cidade, 25 de janeiro, feriadão. E está esse trânsito aí, como vocês podem ver. 6 e pouquinha da manhã, a ponte João Dias, sentido centro. Esse trânsito que vocês estão vendo. E aqui na marginal pessoal, logo após Passo Unimed Hall, tem esse desvio. Que vocês estão vendo, quem está vindo, sentido Santo Amaro. Cidade Dutra, Interlagos, que está pegando a marginal, para pegar sentido Tietê. Está tendo essa dificuldade aí, em pleno feriado, como vocês podem ver. Trânsito bem agarrado aqui, porque o pessoal está fazendo o içamento da passarela da estação João Dias. Como vocês ficarão sabendo, a maioria, essa colocação ia ser feita hoje. Começou os trabalhos na madrugada, a montagem do guindaste. Os caminhões que fizeram a manobra ali, para deixar a passarela próxima. São Paulo, o guindaste está fazendo o içamento e está fazendo a colocação. Eu cheguei pessoal, pouco mais, um pouco antes das 6 da manhã. O pessoal ainda estava fazendo a manobra da passarela ainda. Ela não estava totalmente encaixada. Aí, até eu fazer o checklist do drone e tudo mais. Aí, quando eu subi o drone e cheguei mais próximo, o pessoal já estava quase encaixando ela aí nesse ponto. Como vocês viram no comecinho do vídeo, eles estavam acabando de encaixar ela no local. E olha só pessoal, que imagem bacana. Os caminhões aí, a CET fez aquele trabalho de interdição. Como a gente sabe que essas obras que requer esse trabalho, essa mobilização, tem uma interdição das vias, por medida de segurança. E o rapaz está lá com o drone lá, que eu não consegui. Eu já vi ele no vídeo, ele está próximo da passarela, do lado de lá, na entrada da estação. Se vocês perceberem, se vocês verem na imagem, o drone está passando branquinho aí. Um Phantom 4. Beleza pessoal? Eu espero que vocês estejam gostando do vídeo. Comenta, compartilha. O que vocês estão achando do vídeo? O que vocês comentam aí, o que vocês acham dessa estação? E assim pessoal, essa passarela ainda vai receber todos os acabamentos ainda. Eles vão seguir o projeto do prédio. Olha lá. Estou dando um zoom só para mostrar para vocês. Eu estou fazendo um voo seguro hoje pessoal. Como esse rapaz está com outro drone na área, e eu já tinha feito a minha informação. Provavelmente alguém da própria CPTM que está fazendo os registros para eles, para a galeria deles. E aqui a gente está seguindo, ficando um pouco mais afastado para evitar qualquer tipo de acidente. E como vocês podem ver, essa passarela vai facilitar muito pessoal. Até os trabalhos deles aqui, vai facilitar bastante no deslocamento de um lado a outro. A gente vê bastante operários envolvidos nesse trabalho da madrugada. E essa empresa que está fazendo esse trabalho de içamento, é a mesma empresa que está fazendo o trabalho lá na linha 6 laranja pessoal. Esse trem que vocês estão vendo, ele está subindo sentido a Osasco. É a mesma empresa que eu percebi aqui, é a Tatuapé. E engraçado que eles têm um gaste igualzinho, esse que está lá fazendo a remoção das peças para o Tatuzão. Lá na linha 6. Como vocês podem ver, o pessoal ali, né? Todo mundo na expectativa. Vendo a montagem hoje pessoal, feriado aqui na cidade de São Paulo. Aniversário da cidade. E vocês viram lá o trânsito, né? Vocês estão vendo essa carreta que está do lado aqui? O que aconteceu na madrugada pessoal? Vocês lembram que a passarela estava lá na ponta da plataforma, né? O que foi feito? Um guindaste colocou a passarela em cima dessa carreta que vocês estão vendo. Aí essa carreta fez essa manobra, chegou até esse ponto que já eles usaram para a montagem do guindaste, né? Ficaram a madrugada nesse ponto, fazendo todos os trabalhos de preparação. Aí essa carreta deu a ré, parou ali bem pertinho. Eles fizeram toda a colocação dos cabos e içaram ela. E depois o próprio guindaste fez aquele giro, né? 180 graus ali para poder ela entrar naquele espaço que vocês estão vendo. Com a pena pessoal, não ter conseguido fazer esse registro aí para vocês. Mas eu estou dividindo esse vídeo em duas partes e no próximo vídeo a gente vai mostrar o pessoal aí fazendo já os trabalhos de soldagem e tudo mais da passarela. Beleza? Espero que vocês estejam gostando do vídeo. Comenta, compartilha, dê o like aí para nos ajudar. E é isso aí pessoal, cumprindo a promessa que eu estaria registrando esse momento aí para vocês. Aí a empresa Tatua PR, essa é a empresa que faz esse tipo de trabalho, né? Como eu falei para vocês, tem umas máquinas deles lá na linha 6 laranja, que a gente vai estar mostrando essa semana como é que estão os trabalhos. Aí eu vou dar um giro para mostrar para vocês. Olha, aqui os caminhões, aquele outro guindaste ali, aqueles dois que fizeram o trabalho de içamento para colocar naquele caminhão. E aqui pessoal, lá na frente, o trânsito está sendo desviado e saindo lá na frente. Depois daquele prédio lá. Lá, aquele prédio marronzinho lá na nossa direita. Estou dando um giro só para mostrar para vocês que o outro lado está tudo ok. Não tem interdição nenhuma no trânsito. Está funcionando. O trânsito do outro lado está normal, na marginal. E aqui o pessoal está seguindo aí nos trabalhos. E na primeira impressão, parece que a passarela é baixa, né pessoal? Mas não é não. Você vendo de perto. Em outra filmagem, eu vou fazer um vídeozinho bem pertinho da passarela. Quando o pessoal já estiver trabalhando aí, não tiver outro equipamento aqui no local. Já tinha um drone aí. Então, eu vou fazer esse registro para vocês e mostrar que a altura aí é uma altura boa. Eu acredito que deve estar chegando aí a uns 5, 6 metros de altura do asfalto. Beleza pessoal? E é isso aí. Trazendo para vocês em primeira mão a colocação da passarela da estação, futura estação João Dias. Que vem num ritmo alucinante de obras que a gente vem acompanhando. Provavelmente essa estação vai ser entregue agora em outubro, pessoal. Está com a previsão aí. Era para ser entregue só em 2022. Mas a própria empresa e a própria CPTM já anteciparam aí algumas vezes que eles informaram. Que essa obra está à frente no cronograma. É uma obra privada. A gente sabe que é outro trabalho, né? A gente sabe o interesse da empresa em estar promovendo seus trabalhos também. Mas sabe que talvez esse seja o modelo de agora em diante, né? Para o Estado estar fazendo mais esses tipos de trabalhos. E ali, como eu falei para vocês, olha lá o rapaz lá levantando o drone lá. Vocês viram? E ali, é assim, deu um trabalhinho aí. Eu vi o pessoal correndo aí para pegar o drone debaixo da passarela aí. Desculpa. O pessoal aí da área da engenharia que deve estar fazendo esse registro aí para a galeria deles. E aqui a gente segue o nosso trabalho aí. Sem atrapalhar ninguém. Registrando tudo para vocês em primeira mão. E como vocês podem ver, a balsa fazendo o desassoreamento do rio Pinheiros. Fazendo aqueles trabalhos aí. E é isso aí, pessoal. Eu espero que vocês tenham gostado do vídeo. Eu vou ficando por aqui. Vou deixar vocês aí com as imagens. Um abraço a todos. E até o próximo vídeo. Falou, pessoal! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho